No Vale do Mocuri, uma investigação da polícia terminou com o idoso preso na cidade de Nanuque. Segundo a polícia, a suspeita é que a neta dele foi vítima de estupro. Fantoni Pesce está chegando para falar desse caso para a gente, Fantoni. É, Nicometes. A justiça de Nanuque determinou a prisão preventiva, aceitou o pedido de prisão preventiva contra esse idoso de 70 anos. 70 anos. 7, 0. 70 anos. Segundo as investigações feitas pela polícia civil de Nanuque, ele é suspeito de abusar da neta, hoje com 12 anos, nos últimos dois anos. E aí, segundo informações, segundo as investigações, ele se aproveitava no momento em que os responsáveis pela criança não estavam em casa para praticar os atos ilegais e ainda praticou aquela pressão psicológica para que ela não denunciasse o fato até os parentes, até os pais, os responsáveis. E o que se espera, Nicometes, agora é que essa investigação possa avançar para esclarecer melhor essa situação, porque, Nicometes, nós estamos falando de uma pessoa de 70 anos e uma criança de 10 anos, que hoje com 12. Então, ela vai receber esse atendimento psicossocial por parte das autoridades. Vai ter o acompanhamento também do judiciário, que tem especialistas para fazer um diagnóstico do nível de lesão emocional, psicológico que essa criança teve. E também avaliar o perfil desse cidadão de 70 anos, uma pessoa bem experiente e que praticou esse ato segundo as investigações. Então, vamos aguardar, Nicometes, a decisão da justiça sobre essa situação e como a polícia de Nanuque tem trabalhado, Nicometes, para descobrir, investigar. E é importante, evidentemente, que os pais, os responsáveis, os professores, todas as pessoas que estão em torno de uma criança, observem o comportamento dela. Porque quando ela é vítima de algum tipo de ação como essa, ela dá indícios, ela dá sinais. Mas, às vezes, a pressão psicológica é tamanha que, às vezes, ela não manifesta, ela não fala, mas ela expressa através do seu comportamento, dos seus gestos, alguma coisa, ela expressa. Agora, os adultos é que têm que estar atentos a essas condições. E vem essa também a reforçar aquela máxima de que os abusos intrafamiliares, entre parentes, têm a maior incidência nesse tipo de crime, Nicometes. E tem acontecido várias vezes aqui, né, Fantônio, dessas descobertas, né, e aí tem que ter essa atuação policial, aí, investigação, em primeiro lugar, né, e se comprovar, a polícia tem que atuar, né, tem que atuar para cessar essa violência, né. É discrepante isso aí, né, com idoso de 70 anos, uma criança de 10, independente da idade, né, o ato por si já é um ato repugnante, né. É. Obrigado, Vim Fontano, por sua informação.